O mundo é uma ilha pra onde vamos fugir Pra me livrar do frio eu fui até o sol Aonde estão meus dias o tempo levou, não vi Pra me livrar das horas eu não quis dormir O mundo é uma ilha pra onde vamos fugir Pra me livrar do frio eu fui até o sol Aonde estão meus dias o tempo levou, não vi Pra me livrar das horas eu não quis dormir Um casal de apaixonados que não pode se ver Porque o amor está além do impossível Passa na minha casa se der Como confiar em algo irresistível Os aviões imitam pássaros quando eles migram Estamos presos a contratos, sistemas de milhas Eu vejo do meu Philips que Batman e Robin estão com sífilis E não salvaram o Robin Williams Sei que meu valor é milhões Vou juntar alguns milhões e vou fugir da ilha Fazendo arte com os limões que eu ganhei da vida Caipirinha porque eu não sou bom malabarista Equilibrista sou nas horas vagas Se for preciso bota a bala clava Se for possível você passa lá em casa Para libertá-la Eu dei a vida pela ilha agora entendo a pilha Adena é Glovo e Guava Eu sigo meu sonho ao sol e à sombra O tempo perdido, o desejo vencido São telas em cor, são flores que murcham Deixam rastros de sangue e restas de dor Daqui eu olho a ilha, eu atravesso a ponte Eu miro a maravilha O vento me sobra no rosto Céu de agosto me diz que preciso seguir Nem tudo que é luz é ouro Nem mesmo o ouro sempre brilha Já disse o poeta, perfeição é meta Tão justo, segue a trilha O mundo é uma ilha Pra onde vamos fugir? O mundo é uma ilha Pra onde vamos fugir? Pra me livrar do frio Eu fui até o sol Aonde estão meus dias? O tempo levou, não vi Pra me livrar das horas Eu não quis dormir Pra onde vamos fugir? Tchau! 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 Obrigado.